Seis horas e dezessete minutos e vou agora ao resumo das ocorrências policiais do final de semana. Bárbara Mitoso traz ao vivo essas manchetes para mim. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha os Seis Horas Notícias. Olha, Mariana, na Zona Norte realmente tiveram várias ocorrências, mas também tivemos na Zona Sul, que é o que eu começo esse resumo de ocorrências. No bairro Betânia, na Zona Sul da capital, um homem foi baleado em uma via de grande movimentação. Mariana, segundo testemunhas, esse homem foi encurralado por outros três suspeitos que teriam esperado ali o momento certo, o momento em que o homem aparece, aí os outros três vêm e já chegam logo atirando, atiram várias vezes contra a vítima. Inclusive, a vítima foi atingida por seis disparos e ficou na rua agonizando, pedindo socorro. Ele foi levado ao hospital, ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital. Os suspeitos não foram identificados, conseguiram fugir, mas a polícia investiga o caso. E agora a gente vai para a Zona Norte da capital, Mariana, onde um homem, um neigordo, conhecido como neigordo, segundo a polícia, um homem, inclusive, de alta periculosidade, um ex-presidiário, ele se envolveu em uma briga com outro homem, identificado como Eberson Lopes. Durante esse desentendimento, esse Eberson acabou atingindo o neigordo com uma facada no peito e o neigordo revidou, só que com tiros de arma de fogo. O Eberson ainda foi socorrido por familiares, tentaram levar ele ainda para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas ele acabou morrendo no caminho do hospital e o neigordo foi também para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. A polícia também está investigando esse caso e ainda na Zona Norte da capital, na invasão Estrela do Davi, próximo ao conjunto habitacional Viver Melhor, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que havia o corpo de uma mulher e uma criança enterrados ali em uma área de mata. Só que quando os policiais chegaram no local, inclusive acionaram o corpo de bombeiros para fazer o resgate desses corpos, eles acabaram se deparando apenas com um corpo de um homem, um corpo masculino, enterrado em uma corva rasa, inclusive com as mãos e os pés amarrados. E dentro do bolso da calça desse homem, Mariana, estava um CPF em nome de Sonny Anderson da Silva Xavier. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, esteve no local também e agora investiga esse caso. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto com você ao vivo também para mais informações. A gente falou do terror da Zona Sul, agora parece que passou para a Zona Norte, né? E não foram só essas ocorrências, não. Ainda na Zona Norte, um suposto olheiro de uma facção criminosa morreu em uma troca de tiros com a polícia durante a Operação Raio. Foi realizada lá no condomínio Viver Melhor. Nessa operação, outras duas pessoas foram presas com drogas e armas. Os moradores do residencial vivem em clima de medo e constante ameaças dos criminosos. A operação teve início no porto da Manaus Moderna, centro de Manaus. Na ação, Cleverton Ferraz, de 25 anos, foi preso com 2 kg de maconha do tipo skunk. A droga estava em uma embarcação que veio do município de Tefé. Cleverton não informou a polícia para quem a droga seria entregue aqui na capital. A segunda parte da operação aconteceu aqui no Viver Melhor, dois nos primeiros blocos. Quem mora aqui convive diariamente com medo e insegurança. Segundo os moradores, essa área é dominada pelo tráfico de drogas. Há uns dias nós estamos recebendo aí que as quadras 43 e 44 foram tomadas, os blocos foram tomados por traficantes da área. E ontem a informação vinha que eles estavam com as armas escondidas em alguns apartamentos lá, que teoricamente foram tomados deles de pessoas terceiros. Eles avistaram as equipes e já foram, um dos elementos foi que provavelmente é o segurança lá do bloco, né? Que ficava responsável em vigiar o bloco, foi e disparou contra a equipe e a equipe revidou a justa agressão vindo ao vejá-lo. Luana Tavares dos Santos, de 24 anos, usava entorpecentes no momento em que os policiais realizaram as abordagens. Ela já tinha sido presa pela Polícia Federal por tentar transportar drogas para outro estado e até mesmo para dentro de um presídio. Durante a operação, traficantes trocaram tiros com a polícia e um deles, ainda não identificado, morreu no local. Da Zona Norte eu vou para a Zona Leste porque um adolescente foi morto em confronto com a polícia ao roubar o carro de um motorista de aplicativo. A Bárbara Mitoso traz as informações desse caso para a gente. Bárbara? Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de que um carro de um motorista de aplicativo, o modelo Siena, havia sido roubado no conjunto Colina do Aleixo, no bairro São José, na Zona Leste da capital. Quando eles chegaram até o local e conseguiram identificar o veículo, eles se depararam com três homens que estavam dentro do carro. Quando eles foram tentar abordar essas pessoas, eles acabaram atirando contra a equipe policial que revidou e atingiu dois dos suspeitos. Um deles era um adolescente de 16 anos que morreu ali mesmo no local. O outro homem que não teve identidade revelada, ele foi levado para o hospital e pronto-socorro, o João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O terceiro homem que estava dentro do veículo, de 21 anos, ele foi preso em flagrante, com os três estava um revólver calibre .38 e uma arma falsa. Esse homem de 21 anos, ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara. A polícia apreendeu 54 quilos de drogas no porto de Manacapuru. Foi na madrugada da última sexta-feira. A apreensão foi durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Receita Federal e faz parte da Operação Cruzada Sul. Foram os cães farejadores Odin e Zeus que encontraram os entorpecentes. As drogas foram apreendidas em três embarcações no porto de Manacapuru. Os barcos vinham de Tefé, Fonte Boa e Codajás. Entre as substâncias, havia maconha do tipo skunk, pasta base de cocaína e cocaína. Segundo a polícia, tudo seria desembarcado em um porto na zona sul da capital. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos vai continuar as diligências com o objetivo de prender os suspeitos. As drogas são enviadas como carga, como encomenda. Não vem ninguém acompanhando, mas a gente tem conhecimento de quem foi que enviou. Às vezes há uma conivência da tripulação, mas todos esses detalhes são parte da investigação que corre em sigilo. A gente continua com as ocorrências no interior do estado, porque teve outra apreensão de drogas em embarcações no município de Tefé. O Marcelo Macedo traz as informações para a gente na tela dos 6 horas. E teve mais uma apreensão de drogas em uma outra embarcação. Policiais militares do município de Fonte Boa receberam uma denúncia de que no barco Deus de Aliança, que faz linha de Jutaí até Manaus, havia uma mala suspeita de conter drogas. Na mala foram encontradas 9 tabletes de substâncias canque, mas o proprietário da mala não foi localizado. A droga foi apreendida na delegacia de Fonte Boa para procedimentos cabíveis. Eu volto com você. Marcelo, aí direto do município de Tefé, trazendo as ocorrências. O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrada nesse domingo, boiando em Uigarapé, nas proximidades da orla, né? Onde foi isso, produção? Lá no Careiro Castanho, a Cheia Evna Nascimento traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia novamente, Cheia. Bom dia novamente, Mariana. Exatamente, trago agora as informações do interior do estado e do município do Careiro Castanho, onde o corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrada boiando em Uigarapé, próxima à orla do município. As causas da morte estão sendo investigadas pela polícia e a identificação do corpo aguarda-se ainda no Instituto Médico Legal. E continuando no município, Mariana, a gente traz agora uma triste notícia e novamente sobre abuso sexual. Uma criança de 12 anos, durante uma palestra da escola sobre abuso sexual, acabou caindo no choro. E ao ser indagada no motivo pelo qual eu estava chorando, ela informou aos professores que estava sofrendo abuso diariamente do pai de 37 anos, que é merendeira da escola. Na hora, ele acabou negando todo o crime, né? E depois de ter sido feito um exame de conjunção carnal, foi constatada a veracidade da criança, que ela estava sendo abusada diariamente, e o pai foi preso e vai responder por estupro de vulnerável. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Cheia. E olha, eu vou para Manacapuru. O Marcelo Bezerra está lá para trazer para a gente mais uma ocorrência de estupro envolvendo uma menor de idade. Ele está pronto já para entrar com a gente, produção? Ele vai entrar ao vivo? Porque, olha, a gente tem falado muito aqui no Seis Horas Notícias de menores envolvidas em agressões sexuais, né? Principalmente pelos próprios pais e pelos padrastos. O Marcelo Macedo já está pronto para falar comigo ao vivo lá de Manacapuru. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Seis Horas Notícias. Eu estou aqui ao meu lado com o Conselheiro Tutelar, Elvão Lira, que tem mais detalhes sobre esse caso de abandono de capaz e também, ao mesmo tempo, houve uma outra situação de estupro de vulnerável, na mesma situação. Bom dia. Qual foi que o Conselho Tutelar conseguiu chegar? Foi através de uma denúncia anônima? Explique para a gente. Marcelo Bezerra, foi através de uma denúncia anônima que o Conselho Tutelar de Manacapuru recebeu por volta das 1h da manhã de sábado, onde informávamos que uma criança de 11 anos estaria sozinha na rua e teria ido até uma vizinha próxima de sua residência para pedir ajuda, visto que os pais não se encontravam em sua residência e a porta da casa estava fechada. Então, o Conselho foi acionado, nós chegamos lá e constatamos a veracidade dos fatos e, em seguida, acionamos a Polícia Militar do município de Manacapuru, onde nos delocamos com a criança até a sua residência para averiguar se haveria ou não mesmo alguém lá na residência. Ao chegarmos na residência, a Polícia e o Conselho Tutelar viram que a porta estava entreaberta e a criança entrou. E, ao entrar, nós perguntamos da criança se teria alguém lá dentro que fosse responsável, que pudesse ficar com ela e a gente pudesse fazer outros procedimentos. A criança relatou que os pais não se encontravam e não tinha ninguém. Mas, após a Polícia também entrar dentro da casa, juntamente com o Conselho Tutelar, para averiguar se realmente haveria, nós vimos que dentro de um quarto havia um ventilador aberto e, ao batermos no quarto do quarto, um cidadão de cueca abriu a porta e, logo em seguida, ao ser focado, visto que o quarto estava escuro, nos deparamos com um adolescente de 13 anos, despido de sua roupa pelada, né? E o rapaz, naquele momento, foi perguntar dele o que estava acontecendo, o que ele estaria acontecendo. Ele disse que ele ficou se indagando, não sabia responder direito. Perguntamos dele, juntamente com a polícia, o que aquela menina era para ele. Ele disse que era namorada e que era filha da madrasta dele. Então, naquele momento, a Polícia Militar informou ele que ele estaria cometendo estupro de vulnerável, visto que a idade da criança, da adolescente, era 13 anos. Fomos até a delegacia, mas antes de ir até a delegacia, fomos também até o centro da cidade, pois visto eles terem informado que os pais estavam num bar bebendo. Então, fomos lá, encontramos os pais, e não dirigimos até a delegacia do município. Ok, eu conversei aqui com o Conselho Tutelar, daqui de Manacapuru, Conselho Tutelar, ele vão ler, obrigado pelas informações. E também, Mariana, vamos falar de outro caso de polícia que aconteceu. Mas antes, o rapaz, ele recebeu voz de prisão e se encontra preso aqui na delegacia de Manacapuru. Vamos a outro caso que aconteceu no dia 15 de dezembro. Todo mundo viu aí a repercussão desse vídeo, que aconteceu aqui em Manacapuru, onde uma jovem foi presa nesse sábado, acusada por injúria, difamação. Ela incentivou a população no bairro do Birbiri, aqui em Manacapuru, para depredar a viatura da polícia militar. Ela incentivou a população e também ela xingou os policiais de palavras de baixo escalão. Então, olha só, o nome dela é Tatiana Gomes, do nascimento de 19 anos. Ela está presa e levada para a delegacia de polícia civil aqui do município. Eu volto com você aí, Mariana, no estúdio. Muito obrigada, Marcelo Bezerra. Ao vivo de Manacapuru, da princesinha do Solimões, eu vou para a terra dos Bumbais, lá em Parintins, porque um paciente, ao sair do hospital, perdeu o controle da moto. E olha só, gente, ele invadiu a recepção lá do local. Conta isso para mim por telefone ao vivo. Rony Belchior está com a gente. Muito bom dia para você, Rony. Olá, Mariana. Olá, todos. Bom dia. Bom dia a você que está sintonizado na TV em Tempo. É isso mesmo, Mariana. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui em Parintins, o Hospital Regional Geofrecoém, ele fica localizado no bairro de Santa Clara, é a zona leste da cidade. Aí o que aconteceu? Na manhã de ontem, domingo, um jovem que havia estado pedindo informações na recepção do hospital, ao sair ligando a moto, ele perdeu o controle da mesma e a moto acabou entrando, como se fosse uma pessoa, pela porta da recepção. E aí as imagens mostram exatamente o momento do impacto e o susto que causou tanto as pessoas que aguardavam atendimento, quanto as pessoas que trabalham no hospital. Após tudo isso, foi feito lá o reparo, as informações dos custos, do prejuízo. E aí a direção do hospital, justamente com a pessoa, entraram no entendimento para a recuperação da porta. Agora, chama atenção também, Mariana, é que essa moto, a localização... Não, não, não houve nenhuma vítima, é apenas susto mesmo, afinal, não é todo dia que se vê uma moto, é uma motocicleta entrando na recepção de um hospital, ainda mais do porte do hospital de Ufricuente. O que chama atenção, Mariana, as imagens mostram, é exatamente onde essa moto estava estacionada, isso que chama atenção, ela aparentemente praticamente está na porta da recepção e da emergência do hospital. Eu acho que isso também deve ser apurado, deve ser observado pela direção do hospital, para que incidentes como esse possam ser evitados no futuro, não é, Mariana? Que coisa louca! A moto estacionada e o rapaz, ao tentar sair do local, invade a recepção. Que sorte que ninguém se machucou, né? Bom, tem que prestar atenção da próxima vez aí. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Você vai mandar seu vídeo aí para o nosso WhatsApp, a gente põe na tela aí para você, muita gente já mandando os vídeos, isso em formato horizontal, assim, com o celular deitadinho. Vamos ver quem que mandou para a gente agora. A Manaus do meu futuro é com mais ciclovias, com mais pessoas fazendo mais esportes, com menos carros, né, ou então fazendo mais rodizes de carros, e também com muito mais saúde, com mais felicidade e mais amor. Saúde, felicidade e amor é o que a gente precisa. Você também pode mandar seu vídeo aí para a gente, que a gente vai continuar colocando aqui no 6 Horas Notícias até o dia 24, dia do aniversário de Manaus. Você vai ver no próximo bloco, nossos repórteres mostram aí a peneira do Nacional Futebol Clube, nessa seletiva, jovens atletas vão representar o Brasil em Portugal. São 6h34 agora, não sai daí que a gente volta já já. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto